Onde chegou essa história aqui? Por muito pouco, uma tragédia. Um homem é procurado neste momento pela polícia, suspeito de agressões contra a ex-mulher e quase mataram o próprio filho nesta madrugada. O rapaz ficou com várias marcas pelo corpo, chegou a ficar internado. É a reportagem que você acompanha a partir de agora no Cidade Alerta. Põe pra rodar! Esta mulher tem vivido escondida e sob constante medo. Foram anos de sofrimento nas mãos do marido. Ele já me agrediu várias vezes durante esses 20 anos. Os meus filhos presenciaram por várias vezes a agressão. Inclusive o meu filho mais velho saiu de casa com 14 anos porque já não aguentava mais ver ele me bater, ele me agredir. Mas era sempre aquela história, ele falava que a culpa era minha, que eu tinha feito por onde, que ele em sã consciência nunca teria feito aquilo. Até que em maio deste ano, um episódio ainda mais grave. No dia 14 de maio foi o dia mais grave, que ele quase me matou nesse dia. E foi o dia do aniversário dele, que quando... Bateu muito. Muito. Quando todo mundo foi embora e ele não tirava da cabeça que eu estava com o caso com o esposo de um amigo nosso. Um casal de amigos. E não tinha nenhum motivo. Ele tirou da cabeça dele e pronto, ele acreditava nisso. E aí na hora que todo mundo foi embora, ele começou... Nem deu chance de eu abrir a boca. Ele simplesmente começou a me bater. O sobrinho dele estava em casa, o sobrinho travou e começou só a gritar para ele parar. Gritava e ele não parava. Até que o meu sogro e minha sogra voltou. Eles tinham saído há pouco tempo, então o meu sobrinho ligou e eles retornaram. Foi quando ele parou de me bater. As imagens do circuito de segurança mostram a violência. Depois de várias agressões, ela saiu de casa há mais de dois meses. Mas Paulo Frugoni Jr., de 44 anos, nunca deixou de persegui-la. E na madrugada de domingo para segunda, a situação ficou extrema. E quase termina com um pai matando o próprio filho. Ele deu várias coronhadas na minha cabeça e no meu primo. Se a gente não respondesse, ele dava coronhada. E aí ele foi e falou que ia matar meu primo se eu não dissesse. E aí ele foi e colocou um saco. Eu não lembro se foi um saco ou uma roupa. Ele cobriu a cabeça do meu primo e falou que ia arrancar a cabeça dele e ia entregar para mim se eu não contasse. E aí eu fiquei meio em desespero. E aí ele foi e pegou meu celular e começou a ver as minhas conversas com a minha mãe no celular. E eu falando que não, que não precisava disso. Aí até que ele foi e falou que ia matar meu primo, só que ele foi para a cozinha e deixou a arma em cima da cama. Que é até onde eu achava que era de verdade, né? E aí eu consegui tirar a mão do enforca-gato e pegar a arma. E aí quando ele voltou, eu fui e tentei atirar nele, só que pelo que eu vi a arma era de brinquedo. E aí que foi e começou o combate com o percorpo, né? Só que aí ele estava com a faca e ele começou a me esfaquear enquanto a gente estava brigando. Um relacionamento de 20 anos marcado pelas agressões, pela violência doméstica. A Fernanda, há mais ou menos aí dois meses e meio, decidiu pôr um ponto final nessa relação. Depois de muito apanhar, ser agredida, humilhada, ela finalmente conseguiu sair de casa. Ela conseguiu sair de casa, mas não teve mais paz a partir disso. O marido sempre a perseguindo, sempre procurando ali saber onde ela estava. Ela vive escondida, inclusive com a filha de apenas 11 anos. Recebendo apoio aí de amigos, por um tempo ficou no abrigo. E ele solto, perseguindo, ameaçando. E aí na madrugada agora de domingo para segunda-feira, ele foi até a casa do filho do casal. Eles têm dois filhos, um rapaz que está com 18 anos e a menininha de 11 anos. Esse rapaz, desde aí dos 15 anos, saiu de casa, porque não aguentava ver a mãe sofrer aquelas agressões. Não aguentava ver a mãe apanhar. Nesta madrugada, esse jovem, todo machucado, inclusive as imagens mostram, ele foi surpreendido no local onde ele mora, aqui no residencial Santa Fé, com o próprio pai dentro da casa dele, ali no quarto, já agredindo um primo dele, que mora com ele. As agressões foram severas. O homem, inclusive, o pai deste jovem, teria levado aquele, o enforca-gato, o que chama também de tarap. Prendeu a mão dos dois, como ele relata. E ele tinha falado que era para a gente ajoelhar e que ia prender a gente com o enforca-gato. Aí ele fez eu prender meu primo e depois ele me prendeu com o enforca-gato. E aí ele começou a falar que queria saber onde minha mãe estava. E ele queria, por tudo, que o próprio filho entregasse o local onde a mãe estava, onde a Fernanda estava. O filho, já sabendo o que poderia acontecer, não entregou. Ele não entregou de forma nenhuma. E aí, depois de muita luta, eles conseguiram pedir ajuda a um vizinho. O vizinho pulou dentro da casa, no local ali, eles conseguiram conter o agressor. Chamaram a polícia, mas não se sabe por que esse homem conseguiu fugir. Este homem não está preso no momento. Ele foi levado para o Hospital de Urgências de Goiânia, o Hugo. Enquanto o filho dele, todo saqueado, foi levado para o Hospital de Urgências, o ex-governador Otávio Laje, o UGOL, na região noroeste. O rapaz está totalmente traumatizado. Por muito pouco, ele não é morto pelo próprio pai. A mãe dele, a vítima, a Fernanda, recebe a ligação deste primo, deste parente, falando olha, vamos correr para o hospital, porque o homem aí esteve aqui e quase que ele mata o Jonathan. A família está desesperada. Por muito pouco, uma tragédia não aconteceu. Esse jovem de 18 anos está muito machucado e a Fernanda, a vítima, tem medo de morrer e tem medo também de que esse homem faça mal a pessoas próximas dela. Eles temem que ele fique em liberdade. Se não fosse a misericórdia de Deus, ser protegido, eu ia poder estar enterrando meu filho. E se ele ficar solto, ele não vai parar até ele me matar. Porque foi isso que ele disse, ele falou assim que a gente casou e é para sempre e vai ficar junto até que a morte se separe. Atenção para a atualização, este homem acaba de ser preso. O pessoal, ele foi preso lá no Ugo, onde ele tinha sido internado também para tratar de uma fratura. Agora a polícia pode converter em preventiva ou não. A gente continua acompanhando.